Nesse caburador aqui, é o caburador do Alexandre, é um Fusca, é um Gol BX, dupla caburação Se eu não me engano lá é gasolina e eu curti pra caramba que ele tem esse Econostat aqui Até fiquei interessado em fazer um desse no meu também Pra quem não sabe aí o Econostat aqui, no caso desse tipo de caburador Funciona da seguinte forma, você acelera o primeiro estágio ali Quando você acelera o diafragma aqui, ele empurra o combustível por aqui Vai nesse furinho aqui e sai pelo bengalinho aqui, beleza Aí depois, na hora que ele tá em rotação, que tá sugando bastante aqui o Venturi Ele aciona esse aqui, que é o segundo estágio dele, vamos dizer assim Beleza, aí quando você tá em rotação bem alta mesmo, aí ele vai e puxa por aqui Ou praticamente esse aqui seja o segundo estágio, entendeu? Que é o Econostat dele, que ele puxa o combustível que tá aqui na cuba aqui Muito legal essa parada No caso do Brutus lá não tem, ele tem só esse aqui E tem esse aqui E tem alguns Fusca, alguns Fusca, alguns caburadores que não é desse jeito tortinho Ele é só um pininho que vai na lateral aqui, ó Nesse caso aqui, ele é desse jeito aqui Entendeu? Achei muito legal, muito interessante mesmo Pra quem tem um carro turbo e tal, vai ser Ah, beleza, um negócio desse aqui Que é só quando tá em alta mesmo que ele aciona esse tipo de Econostat Aí nele aqui é o seguinte, galera Ele tá ruim o caburador de injetar E o que que é? É o fato dele tá Na hora que ele acelerava ali pra pegar e tudo Não tava injetando do jeito que tinha que ser Ele tava indo bem pouco Mas aqui eu notei Que ele tá indo bem pouco por causa dessa parte aqui, ó Ó o tantinho só que ele acelera, entendeu? Por mais que eu pise forte aqui Até o fim Quer ver, ó É que com a mão só é difícil Aqui, vamos ver Ó lá, ó Por mais que acelere tudo, ó lá Ele não vai, sabe? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regulagem bacana aqui Que ele vai acionar melhor Esse diafragma aqui Beleza? Então galera, encontrei o problema aqui, ó O problema desse caburador aqui tá sendo Essa folga que ele tá aqui, ó Tá vendo a folga que ele tá, ó Porque na hora que ele encosta no diafragma aqui Olha só o tanto de aceleração que ele perde Entendeu? Aí o que acontece? Por isso que na hora que acelera aqui Ele acelera só um pouquinho Sabe? Só um pouquinho só E não acelera tudão Do jeito que tem que ser Aí eu vou fazer o que? Eu vou trocar esse bracinho aqui, ó Vou ver se encontra esse bracinho aqui Pra poder conseguir trocar ele Um mais justinho aí Pra ficar legal aqui Beleza? Galera, deixa eu falar pra vocês uma parada Onde ele dá folga Que nem tá aqui Desmontei aqui a parte do caburador Tá o bracinho e tá aqui Ele cria folga normalmente nessa peça Entendeu? Dá nessa peça aqui E nessa aqui principalmente, ó Ó, se você ver aqui, ó Dá pra você ver direitinho Que ele tá gasto Tá vendo essa parte aqui, ó Entendeu? Ele fica gasto ali Aí antes de trocar isso aqui Eu vou trocar só esse aqui, ó Tá vendo a diferença que ele dá aí, ó Eu vou trocar só ele Esse aqui Não é necessário trocar Porque eu dou uma apertadinha Nessa lateral aqui Eu dou uma apertadinha nele de assim, ó Aí ele vai ficar bem fixo no... Na pecinha dessa aqui que eu tiver Que eu tenho outra ali E vai dar pra ele pôr no lugar Entendeu? Aí não vai ter esse... Esse vacilo aqui, ó Tá vendo? Esse espacinho aí Ah, mas aí... Ah, mano Mas por que você já não aperta aqui Na distância Desse... Desse vão que gastou aqui Eu não tenho como eu apertar ele aqui, galera E ele passar Porque ele tá fino no meio Entendeu? E aqui tá grosso, né? Aí não vai dar pra ele poder ultrapassar ele ali Aí o que acontece Tem que ser exatamente nessa espessura aqui Tá bom? E aqui, galera Eu montei ele já, ó Tá até sujo de graxa Olha aí que eu passo aquela graxa de lítio Entendeu? Que é essa aqui, ó Passo ali Que ela não agride o diafragma Aí agora, ó Tá invetando Ó Eita Cai no celular Ó, agora a distância que ele vai, ó Ó Se liga Entendeu? Ela tá enchendo bem o diafragma aqui, ó Enche bem ele E tá mandando... Mandando embora, mano Tá danado pra cair no celular, ó Entendeu? E é isso, mano Vamos que vamos, ó E nesse aqui, galera Eu tô usando descarbonizante aqui Muito top de verdade, entendeu? Mano O negócio representa mesmo Eu curti pra caramba isso aí Eu tinha duvidado assim Eu tinha duvidado assim Não encontrei o cara 80 aqui Mas esse aqui, mano, tá? Olha Coisa linda de pá, hein? Ó Eita Ó lá É isso aí Vamos que vamos Galera, aqui eu terminei ele aqui, ó Já tá montadinho O bura Entendeu? Ficou bem bacana De verdade Aí eu curti pra caramba Aí Usei o... Descarbonizante aí É isso aí, galera Ó lá Bonitão aí Outro bonitão ali Entendeu? Tudo certinho Dois... É... Duas voltas e meia aqui Ainda dou um grauzinho de leve ainda Pra abertura Beleza Aqui eu regulei É... Tá muito igual Quanto um, quanto o outro Um pouquinho que triscar aqui Já aciona o diafragma Então é isso aí É uma coisa bem simples aí Um videozão rapidão aí Mas pra vocês verem Quando eu vou fazer limpeza Bateu, pegou É desse jeito Entendeu? Aí se caso Tá pronto pro Alexandre levar lá na casa dele Colocar no golzinho lá Agora se Caso Mesmo assim É... Precisar de algum ajuste Bem fino Alguma coisa assim Ele vai levar o golzinho Lá na... Na minha casa Lá e eu dou Uma acertadinha Daquele dos ouvidos Que vocês estão ligados, né? Então é isso aí Obrigadão pra quem tá assistindo Até agora aí Tô aqui Na minha loja aqui Fazendo um... Um trabalho De casa De casa No serviço inteiro Uma lição de casa Entendeu? Então é isso aí Muito obrigado Se você tá assistindo aí Bruto79 Os carburadores Ficou bacana, mano Beleza? Antigos Nox Club é nóis Tamo junto na parada Valeu Tchau 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 Tchau